Tchup, tchururu, tchup, tchururu, talento portuguai Foi numa noite linda, eu me lembro ainda do interior Foi naquela casinha que a garotinha me olhou Nada ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza Vem, garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não, senhor Só sei que meu coração não está aqui não, foi pro interior Mora naquela casinha com a garotinha que eu vivo sonhando Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando E aí? Garotinha, garotinha Garotinha, garotinha Valeu pessoal! Bom dia minha querida cidade natal, meu Rio Grande do Norte Querido! Começando aqui mais um Talento Portuguai O nosso encontro de todo sábado aqui na tela da TV Ponta Negra Olha gente, hoje eu quero falar da minha felicidade Da minha alegria de levar até vocês um programa especialíssimo Vai receber a cantora, uma cantora que eu admiro demais Marina Elali Orgulho do Rio Grande do Norte Daqui a pouquinho ela vai estar aqui comigo e com vocês que nos acompanham Não saiam daí, fiquem aí, porque daqui a pouco tem Marina Elali no Talento Portuguai Pessoal, é isso aí Meus amigos, queremos lembrar para vocês agora que vamos ter também a batalha dos Covers, é verdade Daqui a pouco nós teremos um recado falando sobre essa batalha Lembrando que já estão abertas As inscrições estão abertas, é verdade É verdade As inscrições estão abertas pessoal Não esqueçam, você pode se inscrever para a batalha do Covers Você que tem um talento qualquer, que imita, que canta Você pode se inscrever, não esqueça Se você é artista, imita alguém e faz um trabalho legal De cover, tem algum cantor ou cantora, grupo musical ou dupla Não se esqueça, não perca tempo Venha mostrar aqui o seu talento no nosso Talento Portuguai É verdade, olha o que você está vendo aqui atrás Baterá de Covers, é isso aí pessoal Se inscreva, não deixe de se inscrever, participe O telefone é 844-99414-0366 Ou no link da bio do Instagram Programa Talento Portuguai É isso aí, batalha do Covers, legal Massa demais Pessoal, vamos lá então Olha pessoal, vamos receber daqui a pouco Marina Elali Ela, ela, vamos receber agora Essa cantora maravilhosa Nascida em uma família que mistura descendência árabe e nordestina Neta de Zé Dantas Compositor e parceiro de Luiz Gonzaga Certo, além disso, ela também desde pequena Apreciou a música e leva o nome do Rio Grande do Norte Para todo o Brasil e o mundo também Por favor, recebam no palco aqui do Talento Portuguai Marina Elali Vem cá Marina Seja bem-vindo Bem-vinda Bem-vinda Marina É uma honra te receber, viu Por favor Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Yeah Yeah Oh yeah Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem É 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 Marina Elali, que prazer lhe receber, minha amiga. Uma honra muito grande. Por favor, senta, vamos conversar um pouquinho, certo? Prazer todo meu. Eu estou muito feliz em receber você aqui, porque você é uma referência potiguar para o Brasil e para o mundo, certo? Estou muito feliz. E você é uma pessoa que tem uma tradição já. Seu avô foi um parceiro do Luiz Gonzaga, não é verdade? Você tem música no sangue e estou muito feliz em receber você, principalmente agora, comemorando os seus 20 anos de carreira. Passa rápido o tempo, não é, Marina? Ligeiro. Mas você continua cantando bem e bonita demais. Obrigada, obrigada. Eu que quero agradecer a você pelo convite. Sabe que eu tenho muito carinho por você, pela sua filha, Fernanda, que também representa o nosso Rio Grande do Norte no Brasil e no mundo. Um beijo, viu, linda, para você, para aquela família que eu amo. Estou muito feliz, né, amigo? São 20 anos de história. Como você falou aí, realmente passa muito rápido. Eu estou me lembrando aqui, eu novinha, começando, vindo aqui para a TV Ponta Negra, fazendo as minhas primeiras entrevistas, né? Que bacana, né, Marina? Hoje eu estou em casa, né? Eu chego aqui, eu estou em casa. E, realmente, assim, eu, nesse momento, amigo, para resumir o que eu sinto, eu acho que tem uma palavra. Gratidão. E eu estou feliz em te receber, Marina, porque nós estamos também de casa nova. Eu sou amigo dessa família há mais de 20 anos, mais de 30 anos. Mas é uma felicidade para mim fazer parte agora da família da TV Ponta Negra. E receber você aqui é uma honra muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre a influência familiar na sua obra, no seu trabalho. Porque você é neta de Zé Dantas, não é verdade? E outras influências. Porém, Tereza, fique à vontade. Querido, o meu avô Zé Dantas, sem dúvida, foi a minha primeira grande influência, né, na música. Para quem, por acaso, está aí falando assim, mas quem é Zé Dantas, né? De repente, tem um pessoal da geração nova. Vocês já ouviram aquela música assim, ó? Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa... Essa música é do meu avô Zé Dantas, que, segundo a minha avó, Yolanda Dantas, ele foi o parceiro preferido, né? Porque Gonzaga teve muitos parceiros. Muitos, mas ele era o preferido, é verdade. Mas o grande amigo, o parceiro preferido era a vovô. E eu cresci ouvindo as músicas de vovô, né? Muito orgulhosa no São João, quando tinha festa da escola, quadrilha. Aí todo mundo dançando as músicas do meu avô, né? Que maravilha, né? Aí eu fazia parte de um coral do Marista, quando eu era criança. Uma vez a professora montou um repertório com músicas do meu avô, e eu ficava, gente, essa música é do meu avô! Vovô, eu sou neta, eu sou neta. E eu cresci, sabe, amigo? Com o sonho de um dia, eu falava assim, um dia eu vou fazer um projeto todo em homenagem ao meu avô. E no ano do centenário de Gonzaga, eu realizei este sonho. Realizou o sonho. Fiz um show lindo, com várias participações especiais, né? Teve Ivete Sangalo, El Barra Amalho, Geraldinho Azevedo, Zezé de Camargo Luciano, Gilberto Gil, foi muita gente. Que bacana! E o mais legal foi que eu consegui uma gravação de Gonzaga, eu fiz um dueto com Gonzaga, e eu consegui também uma fita que a minha avó tinha, que tinha a voz do meu avô. Guardadinha! Nossa Senhora! Porque, para quem não sabe, meu avô era médico, gente. Ele fazia as músicas durante o plantão. Minha avó fala que ele chegava com um jaleco, assim, cheio de letra, jogava as letras e mostrava ela. Aí ela ia para o piano. E tem um detalhe, e tem um detalhe. Um dos maiores clássicos de Luiz Gonzaga é exatamente o Show das Meninas. E você teve a ideia de gravar essa música com uma versão em inglês, que eu achei maravilhosa. Pois é. Conta um pouco sobre isso, como é que foi essa ideia? Eu sempre me considero uma artista ousada. E eu acho que isso sempre foi um diferencial na minha carreira. Eu acho que, para ser artista, a gente tem que ter essa coragem de ser diferente, de ser ousado, de fazer o que a gente está afim de fazer, de fazer coisas que a gente acredita. E aí eu tinha vontade de fazer uma versão em inglês de uma música do meu avô, e achava que isso era uma ideia, talvez, um pouco ousada demais. Com certeza. Aí, quando eu, conversando com minha avó, uma vez, eu estava na casa da minha avó, quando eu estava com ela, uma vez eu encontrei uma versão de uma outra música do meu avô, em inglês, que ele próprio fez. Aí você teve a ideia de gravar essa música em inglês. Pois é. E aí a minha avó falou, minha filha, o seu avô, apesar de ter nascido no interior, lá, Pernambuco, nasceu em Carnaíba, Sertão, ele era louco por Nat King Cole, ele adorava música internacional. E, Fernando, quando eu era adolescente, eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos. e eu descobri que o baião, ele é um estilo que ele já foi para o mundo mesmo. A gente fala e acha... É verdade, é. Japoneses, amigos meus japoneses, falavam que já tinham escutado as músicas de Luiz Gonzaga no Japão. Não sei se você já viu vídeos, tem vários na França, que eles usam muita sanfona, né? Falar em vídeo, eu sou muito mais educado, vou te interromper. Tem um vídeo aí, tem um vídeo aí, um vídeo dessa música, dessa versão, pode mostrar agora? Claro, vamos ouvir. Vamos ver então, vamos ver, por favor. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dominguinhos! Dominguinhos! Meu amigo querido, saudade, saudade de Dominguinhos, saudade. Que maravilha. Mas aí veja, fiz essa versão e chamei Dominguinhos, Domingos já conhecia as minhas loucuras, aí falou assim, tá certo Marina, vamos fazer. Conheci as minhas loucuras e o talento do seu avô e Alba de Junzaga, na verdade. Mas a minha alegria, viu Fernando, foi que esta versão foi escolhida para uma novela, foi tema de novela, e aí assim, eu consegui o que eu queria, que era o quê? Fazer uma versão internacional de uma música que na verdade já é internacional, né? Então, deixar uma versão diferente, mas eu também tenho versões dela em português. Tem, você é muito versátil, minha amiga, você é versátil além da conta. Mas você sabe de uma coisa? Você inspira muitas mulheres, sabia? Inspira sim, com certeza, muitas mulheres, é pelo seu exemplo, pelo seu talento. E tem aqui algumas pessoas, inclusive, que prestaram homenagem a você. Eu queria que você se ligasse um pouco, não é verdade, meu diretor? Vamos mostrar aqui algumas homenagens que fizeram para você, por favor. No ar. Olá Marina, que bom poder comemorar 20 anos de carreira. Que linda a sua trajetória. Espero que você tenha aí mais 20, 30 anos, de tanto sucesso, de tanto amor pela música e de inspiração para nós, cantoras, cantoras, artistas, meus parabéns. Cuida longa aí no seu trabalho. Um beijo. Que linda, Tanda, né? Tanda Macedo, né? É, do nosso forró agora, né? Grande talento, uma revelação maravilhosa da música. Amiga do meu amigo Valdones também, um beijo para Valdones, eu tenho visto muito eles juntos, gravaram juntos. Com certeza, fizemos uma parceria, um clipe muito bacana. Sucesso para você, minha linda. Agora, você não inspira só artista, não. Tem uma pessoa que é empreendedora, entendeu? Exemplar e que também mandou um recado especial para você. Por favor, produção. Marina Lari, 20 anos, passaram-se assim. Mais 20 anos, foram 20 anos de ascensão, de uma carreira linda, de uma mulher que eu vi menina, e agora com essa maturidade vocal, artística. Um beijo para você. Samela Gomes é empreendedora exemplar, entendeu? Escritora, mulher atuante. E eu fico muito feliz, então, em saber que as mulheres também, de diversos níveis e estilos, admiro o seu trabalho. Porque você é uma referência em muita coisa, Marina, com certeza. Ô, querida, eu fico muito feliz. E hoje, eu não sei se você sabe, mas hoje eu sou mamãe, né? Eu tive uma filha e depois que eu tive a minha filha, eu comecei a ver o mundo de outra forma, né? Eu acho que isso é natural, nós mamães. E agora eu vejo ainda mais, assim, como a gente precisa se unir, né? As mulheres. Com certeza. E a gente está nesse momento, né? Das mulheres, elas pararem de ficar um ali procurando o defeito da outra, e a gente tem que se unir. E uma coisa que me deixou muito feliz, depois que eu me tornei mãe, foi de ver, assim, como as mamães também se ajudam. Como as mamães, né? Porque a mãe entende a dificuldade da mãe, né? O cansaço da mãe. Então, é muito bom ver que a gente está nesse processo de mudança, né? Da sociedade, assim, ver que as mulheres estão se unindo, estão se fortalecendo, ocupando o espaço. Eu fico muito feliz. Você sabe que você é uma das melhores cantoras do Brasil, viu? Do fundo do meu coração. A gente não joga confete aqui. Eu, como artista, entendeu? Tenho essa facilidade de não ter vergonha e nem ficar receoso de elogiar quem merece. Obrigada. Você é uma das vozes mais belas do Brasil, minha amiga. Muito obrigada. Passa emoção, inclusive, viu? Obrigada. Não dá licença, vou dar um recadinho aqui, pode ser? Claro, fique à vontade. É isso aí, pessoal. Marina Elali, um show maravilhoso, uma grande artista do nosso estado aqui, do nosso talento portuguai. Mas agora nós vamos dar um recado especial. É, olha, atenção, vou falar de coisas boas, certo? Você que está aí e que deseja realizar seus sonhos, faça uma matrícula no Centec Cursos Tecnológicos e torne-se um profissional de sucesso. Curso na área de eletrônica, mecânica, eletrônica e refrigeração, informática e segurança no trabalho. Informações pelo WhatsApp 98754-0660. E aproveito aqui para mandar um abraço para Robson Wagner, o diretor do Centec Cursos. Alô, Wagner, Robson Wagner, aquele abraço. Pessoal, agora nós vamos dar um intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com esse programaço com uma das melhores cantoras do Brasil, a Potiguar, para a nossa honra, Marina Elali. A gente volta já, pessoal. Fica ligado aí, hein? Pessoal, voltando aqui com o nosso Talento Potiguar, hoje um programa especial com Marina Elali. Atenção, pessoal. Vocês já ouviram falar da Clã? Claro que ouviram, certo? Essa empresa é uma empresa genuinamente Potiguar. É uma extensão da nossa família, entregando saúde e qualidade há mais de meio século. E o que é mais legal? Eles têm cerca de 30 produtos deliciosos esperando por nós. Tem desde manteiga até iogurtes, passando por queijão e coalhadas. Mas sabe o que é o ponto alto para mim? É isso aqui, ó. Doce de leite. Para mim e para a minha família, com certeza. Esse doce de leite nos leva, digamos assim, aos momentos deliciosos e mais gostosos da família, com certeza. É uma tradição que não dá para resistir. E a melhor parte é que dá para se jogar sem culpa, incluindo dose de sabor em sua dieta. Então, bora. Vamos experimentar, então, esses produtos? Vamos lá. Vamos experimentar todos esses produtos do Clã, junto com a nossa família, porque aqui a gente sabe que tudo é gostoso de verdade. Clã, para adoçar a vida com muito amor. Não esqueça, prefira os produtos da Clã, os produtos da Vaquinha. Pessoal, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço especial para as pessoas que estão ligadas a gente. Com licença, Marina, vou passar na tua frente um pouquinho aqui. Mas eu quero mandar aqui um abraço para duas pessoas que estão ligadas a gente. Aliás, três. Três. Primeiro, para os meus amigos cantores, é Dilemas e João Lira, lá de Mossoró, certo? Ligados a gente todo sábado. E também um abraço aí para Dolores Cabeleireira, lá no centro da cidade, também ligada no Talento Potiguar. Vou lá agora conversar com Marina. O papo gostoso, Marina. Que maravilha, viu? Muito feliz em receber você aqui. Vamos continuar o nosso papo. Eu queria saber se você podia cantar mais uma para a gente. Claro. Ela vai cantar agora. Você que manda. Você manda. Vamos cantar, então. Vamos cantar, Marina, então. Vamos lá. Marina é lá ali no Talento Potiguar. E o seu show maravilhoso. É Preciso Saber Viver. Clássico do Roberto Carlos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. Saber Viver. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espio Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É, saber viver Saber viver Marina Elali Eu fiquei tão entusiasmado que quase esqueci o microfone aqui, minha amiga Que bacana, Marina Eu tenho aqui uma música chamada On Last Cry Que virou o hit nas paradas do Brasil inteiro Era uma música de uma personagem de novela também, de Nana Era Páginas da Vida É uma música em inglês, em inglês, não é verdade? Em inglês, e quando o Jaime Monjardim me falou Marina, a sua música On Last Cry vai entrar na novela Eu fiquei desesperada, eu falei Ai meu Deus, ele escolheu uma música em inglês Será que isso vai dar certo? E foi maravilhoso, porque a música foi para o mundo Será que dá certo se você cantasse para a gente também? Você que manda o programa é seu, Fernando Então eu ordeno, cante Marina Então eu conto, vamos embora cantar Estou brincando, solta aí maestro, por favor A música Amém. 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 Ana Elali, dando um show maravilhoso aqui. É muito importante você ter pessoas... Por exemplo, o maestro Lincoln Olivetti. Esse cara é uma fera. Ele era o rei do sintetizador na década de 80, 90, e até agora ainda é um dos mais respeitados arranjadores do Brasil. Como é você ser produzida por uma fera dessas? Aliás, é muito bacana, não é, Marina? Fernando, quando a gente começou... Já partiu, né? Já partiu. Quando a gente começou o programa, eu falei que, para resumir esses 20 anos, eu uso a palavra gratidão. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar. Agradeço a minha família, aos meus amigos, às pessoas que abriram as portas para mim, do meio musical, aos meus fãs, enfim, muita gente. E eu agradeço também essas oportunidades que surgiram, porque eu acredito muito que, por alguma razão, Deus mandou pessoas como o Lincoln Olivetti para mim. Eu tinha um sonho de trabalhar com ele. E, na época, o pessoal falou, você não vai conseguir, Lincoln não sai nem de casa. Lincoln estava numa época, assim, que ele não queria sair de casa, não queria fazer nada. E aí, eu liguei para ele e falei, oi, Lincoln, tudo bem? Meu nome é Marina. Assim mesmo. Falei assim, olha, eu estou chegando no Rio agora, estou querendo fazer um disco, acabei de estudar música na Berklee, não sei o que mais lá. Falei... E ele respondeu, ele não sabia nem quem eu era. Ele foi muito querido. E a gente começou, e eu acho que porque estava mesmo escrito nas estrelas, sabe? É verdade, com certeza. E a gente trabalhou junto durante mais de 10 anos. E eu tirei Lincoln de casa, a gente fez todos os programas sem imaginar, Jô Soares, Faustão, Hebe, Eliana, a gente fazia... Isso foi bom para ele, não é verdade? E viajava, e fez show comigo, enfim, assim. E foi um aprendizado, porque eu gosto muito de conviver com pessoas que são melhores do que eu. Eu acho que isso é um... Perfeito. Isso é muito bom, a gente conviver com gênios. Com certeza. Eu aprendi muito com o Lincoln. E além de Lincoln, depois veio outro presente que eu ganhei, que foi conviver até hoje com o maestro Eduardo Lages, que é o maestro de Robert. Depois vamos falar sobre isso, porque é muito interessante. Foi outro presente na vida, né? É outro presente daço, viu? Mas você também ganhou um presente aqui e agora. Sabe qual foi? Um depoimento do Quinteto Violado, minha amiga. Vamos lá, então, por favor. Meu Deus, não acredito. Que lindo. Oi, Marina. Passando aqui para dar esse recadinho, dizer para você que foi uma emoção muito grande a gente fazer a música Gostoso Demais, do grande mestre, Tomiguinhos, grande sanfoneiro. Pensa só, Quinteto Violado, Marina Elali, cantando a música de Tomiguinhos, foi um momento muito especial e que a gente sempre, quando pode, relembra, se encontra, a gente canta novamente e assim vai ser para toda a nossa vida. Um grande beijo, um grande abraço apertado para você. Antes de você falar sobre esse vídeo, tem um artista potiguar, um dos grandes talentos da gente, que eu tenho grande admiração por ele, que quer fazer também uma homenagem a você. Por favor. Querida Marina Elali, você tem uma voz linda, é uma cantora linda, uma pessoa linda, merece tudo de bom. Um beijo do Isaac Galvão para você e todo o sucesso do mundo, tá? Vai brilhar na estrela. Um beijo. Que lindo. Comenta um pouquinho sobre isso aí. Olha, eu quero agradecer a vocês da TV Ponta Negra por esse carinho, por essa homenagem, esse programa lindo. Eu sou muito amiga dos meninos do Quinteto Violado. Tenho assim uma admiração, sabe, um carinho imenso por eles. A gente já fez muita coisa juntos e a gente sabe que eles são assim, meninos que já foram premiados, né, fora do Brasil várias vezes, são talentosíssimos. Isaac, meu amor, um beijo, meu lindo, que saudade de você. Obrigada, eu estou muito feliz, Obrigada, muito feliz mesmo. Marina, você tem que agradecer as pessoas, mas não se canse não, porque você tem mais alguém que ainda quer falar com você. Eu vou adiantar, vou dar uma pista, é seu primo, é da sua família, tem seu sangue, vamos lá então. Vamos ver se eu sei quem é. Oi, prima, parabéns pelos 20 anos de carreira, que você continue brilhando muito e muito. Você merece, você é muito cuidadosa, batalhadora, você corre atrás dos seus sonhos e que a gente possa continuar trabalhando junto nessa parceria que é tão bacana, viajando esse Brasil inteiro, fazendo muito show. Um beijo, se cuida e vamos comemorar. E aí, Marina, diga alguma coisa. Cadê o lenço, produção? Estou me segurando aqui desde o início. Fernando, o meu primo Jorge Elali, que é um grande produtor, foi a primeira pessoa, depois que eu falei para os meus pais que eu queria ser cantora, foi a primeira pessoa. Na verdade, eu acho que eu falei primeiro para ele. É verdade, é. E nós somos muito amigos e é uma alegria imensa trabalhar com ele. Ele é o produtor do show Sucessos do Rei que eu faço com o maestro Eduardo Lages. Desde 2019, a gente viaja com esse show pelo Brasil inteiro. Ano passado, a gente fez uma turnê no Brasil. Um sucesso. Onde a gente chega, sabe? Teatro lotado. É uma alegria tão grande. E eu me emocionei muito porque o que eu falei aqui no outro momento, né? Jorginho sabe. O quanto eu corro mesmo, sabe? E batalho pelos meus sonhos. As pessoas, às vezes, veem as coisas de fora, né? E falam assim, ih, ah, deve ser tão fácil. Não imaginam, gente. Eu vou contar para vocês. Semana que vem, eu vou fazer um show, né? Essa semana agora, fazer o show de 20 anos. Ontem, eu ensaiei 12 horas direto. Foram três horas com os coreógrafos. Depois, eu parei para almoçar, tomei conta da minha filha um pouquinho, emendei, fui até a noite ensaiando com a banda. Então, assim, é uma vida de muita dedicação. A gente tem que se dedicar muito e ir atrás. As coisas não são fáceis. As pessoas falam assim, nossa, a Marina já teve tanta música em novela. Vocês não imaginam a quantidade de não que eu já ouvi na vida. A quantidade de vezes que as pessoas falaram, não, Marina, não vai rolar. E eu insistia, insistia. E eu quero falar isso, Fernando, para inspirar mesmo outras pessoas a acreditarem. Porque as coisas são possíveis. não significa que vai ser fácil, tá, gente? Não significa isso. Mas muita coisa é possível. O que a gente precisa fazer é acreditar, em primeiro lugar, ter uma meta, saber o que a gente quer. E correr atrás. E correr atrás. Com sacrifício, muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes, amigo. Quantas vezes eu já deixei, por exemplo, de estar onde eu gostaria de estar, com amigas ou com a família, em eventos. Ai, não posso, porque eu tenho show, tenho que ensaiar, não posso viajar, não posso fazer aquilo. Por exemplo, muita coisa que às vezes eu quero fazer, mas eu tenho que cuidar da voz. eu não vou, né? Às vezes eu chego numa festa, eu passo a festa inteira sem falar, para não falar com barulho alto. É verdade. Então, assim, adoraria, por exemplo, adoraria para uma festa beber um vinhozinho, mas eu digo, não, porque vai atrapalhar a voz. Então, são muitos sacrifícios, né? Vontade de comer porcaria, eu digo, não, não vou comer, senão eu não vou ficar saudável. A gente é muita porcaria para estar gostosa, não é verdade? Não, amigo. Mas, assim, são muitos sacrifícios, mas eu faço tudo com muito amor, porque eu acredito, Fernando, que a gente que vem com esse dom da música, né? A gente tem uma missão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra e todo mundo que nasce com esse dom da música, a gente precisa compartilhar isso, né? Eu, na verdade, comecei a cantar, porque quando era criança adorava arte, adorava estar no palco, mas foram os meus fãs que me ensinaram o que eu vim fazer, sabe? E o que seria dar, gente, se não fosse os fãs, né, Marina? Me dá licença, que eu vou agora fazer aqui um... Vou mandar um recadinho aqui para a galera, atenção, hein? Vamos lá, então. Olha, pessoal, agora eu vou falar de quê? Saúde! É verdade! Saúde! Por quê? Porque a saúde é importante. Vou falar, sabe de quem? De... Bezerra cirúrgica. Cirúrgica Bezerra História. Olha, pessoal, eu estou emocionado com o Marina aqui, mas é isso aí, vamos falar de saúde agora sobre a cirúrgica Bezerra História. Veja bem, essa loja tem tudo que você precisa para cuidar da sua saúde com excelência, certo? Tem uma ampla variedade de produtos, desde medicamentos, materiais ortopédicos e fisioterapêuticos, suplementos para todas as idades e necessidades. A cirúrgica Bezerra está sempre pronta para te ajudar em qualquer situação a se sentir melhor e mais saudável. acesse pelas redes sociais arroba Bezerra RN ou entre em contato pelo telefone 84-3216-3993. cirúrgica Bezerra há mais de 50 anos cuidando de você. Vamos para o break e a gente volta daqui a pouco com Marina Elalha especial no Talento Potiguar. Ok, pessoal, voltando agora com o último bloco do nosso Talento Potiguar. Mas agora eu quero falar de um assunto muito importante. Aliás, vários assuntos, principalmente sobre as leis de incentivo à cultura. Essas leis permitem que projetos como o nosso, como o Talento Potiguar cheguem até você. O programa de João Maranhão é um dos mecanismos disponibilizados pela Prefeitura do Natal para a realização de projetos nos mais diversos segmentos culturais. Produtores, artistas, produtores, artistas e realizadores podem captar recursos perante a iniciativa privada para a realização de atividades culturais. trata-se de um dos mais importantes mecanismos para o fomento da cultura e toda a sua cadeia produtiva. E o consórcio Eldorado, através do programa Talento Potiguar, através do programa João Maranhão, apoia o Talento Potiguar. É um dos patrocinadores do nosso projeto. Então, fica aqui todo o nosso carinho e agradecimento a todos que fazem um consórcio Eldorado com um agradecimento especial para Sérgio Freire, para toda a equipe do consórcio. Lembrando para vocês que o consórcio Eldorado existe há mais de 40 anos. São 42 anos de experiência. É verdade. É a única empresa genuinamente do Potiguar no segmento de consórcios e é responsável por realizar sonhos. Siga também o consórcio Eldorado. Siga em busca do seu sonho no consórcio Eldorado. O consórcio Eldorado tem um lema. Quem sonha junto, junto realiza. É isso aí, pessoal. Um abraço, então, para todos os que fazem o consórcio Eldorado. Mas eu quero lembrar para vocês que sábado é dia da nossa coluna sobre cultura no Potiguar Notícias e também agora no blog do Sérgio Vilá. Está certo? Todos os sábados. Não esqueçam. É importante. A gente está lá falando sobre arte e cultura, principalmente. Ok, pessoal? Bom, meus amigos, Marina Elali. Vai cantar agora, Marina? Vai cantar agora, meu diretor? É agora que ela canta? Agora vai, Marina. Canta para a gente, Marina Elali. Eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem o mesmo céu nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior no mundo como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Bacana, Marina. Parabéns. Marina Elali, especial aqui no Talento Portugal. Marina, você tem aí inclusive uma autorização do rei para regravar músicas suas, dele, no caso, para fazer um trabalho com Eduardo Lages desde 2018. É isso? Conta um pouquinho sobre isso, por favor. Desde 2019. De nove, né? Na estreia do show inclusive a estreia dessa turnê eu estava grávida nem sabia foi bonitinho eu já estava pedindo a Nossa Senhora aí eu estava cantando Nossa Senhora com a mãozinha na barriga e aí um fã postou um vídeo no Instagram aí começou, né? O zum 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 Marina está grávida eu estava pedindo a Nossa Senhora para engravidar e eu já estava grávida então esse projeto ele começou num momento muito especial da minha vida, né? Um momento muito sereno muito leve feliz tranquilo de a realização de um sonho, né? Que era ser mãe e com certeza, querido eu volto para aquela palavra gratidão, né? Mas com certeza foi um dos momentos mais felizes da minha vida tanto pessoal quanto profissional porque eu sou muito fã de Roberto Carlos por causa da minha mãe sabe? Muito fã mesmo de me emocionar de ir para os shows dele e chorar o show inteiro até hoje como se fosse a primeira vez e aí eu tinha essa vontade desde criança de um dia fazer um projeto cantando Roberto e eu fui jurada do Raul Gil durante algum tempo e Eduardo Lages ele era um dos jurados e ali nós ficamos muito amigos e a gente todo dia acabava a gravação a gente ia juntar ficava no mesmo hotel viajava juntos e aí um dia surgiu esse papo vamos fazer um show cantando Roberto e tal depois a gente se esqueceu disso aí um dia eu estava com o Jorge meu primo no camarim lá esperando para tirar uma foto com o Roberto para dar um beijinho nele aí o Jorge falou Marina fala com o Eduardo aquele projeto e tal aí a gente conversou falamos com o Roberto deu tudo certo e eu gravei esse show quando eu estava grávida em 2019 já estava no meio da gravidez a gente gravou um especial no audiovisual inclusive quem quiser assistir está todo no YouTube no meu canal Marina Elali oficial é só colocar sucessos do rei tem o show completo lá eu disponibilizei durante a pandemia quando a gente precisou muito compartilhar arte para ajudar as pessoas a passarem por aquele momento de uma forma mais leve então está todinho lá quem quiser assistir é lindo o show mas veja bem você vai fazer um show que os enquestras estão esgotados mas é bom falar sobre ele na próxima semana 20 anos de carreira 20 anos de carreira no Teatro Riachuelo vou ter essa alegria de pisar naquele teatro mais uma vez a gente tem que cuidar do Teatro Riachuelo e ficar muito feliz com certeza porque eu que viajo por aí eu sei que é um dos melhores teatros do nosso Brasil está aí né gente gravação olha aí que bacana vai ser um outro especial que a gente vai gravar vai ter a participação de John Secada que é um grande amigo um cantor internacional com quem eu já fiz turnê já tive música em novela somos muito amigos já há mais de nem sei 15 anos o maestro Eduardo Lages vai participar também ontem conversei com ele está super empolgado vai ser lindo e aí eu convidei Carlinhos Brown porque nós somos parceiros tem muita gente que não sabe mas eu sou compositora inclusive várias músicas que foram temas de novelas são músicas minhas tanto eu faço tanto música quanto letra e aí eu fiz uma música linda com Carlinhos Brown um tempo atrás essa música está guardada e aí o dia você vai lançar aí eu vou lançar quarta-feira no Teatro Riachuelo vocês vão ouvir essa música pela primeira vez é linda e o John Secada o John Secada você tem a parceria com ele uma parceria internacional vamos ver um pouquinho do vídeo aí vamos lá então vamos embora ver vamos produção soon I'll stand to forever said now I'm drinking through the day I make you for everything to me Our love is all that I believe in E aí, Marina, que parceria legal, bacana com o John Sacardi. Ah, esse dueto, porque eu já gravei vários, né? Eu tenho hoje mais de 20 duetos gravados, assim, com vários artistas, né? De vários segmentos. Mas eu tenho certeza que esse é um dos mais belos. Esse, é porque, assim, o dueto, ele tem que combinar, né? As vozes, e eu acho que todos os duetos que eu gravei, eu amo todos, mas esse é ele, tem um quesinho especial, não tem, amigo? Tem um quesinho especial no seu coração, não é verdade? Amigo, eu queria fazer um convite, você me permite? Deixa, fica à vontade. Eu queria falar para todos os meus fãs, né? Quarta-feira vai ser o show no Teatro em Rachuelo, já está lotado, né? No próximo, quem não conseguiu comprar ingresso, agora vai. Mas eu queria convidar todo mundo também para ver a minha exposição no Midway. Na frente do teatro, tem uma exposição com 20 roupas que eu usei durante a minha carreira. Como eu estou comemorando 20 anos de carreira, eu escolhi 20 roupas que significam alguma coisa importante para mim, enfim. Várias roupas que eu usei em clipes, em shows, em turnês. Então, quem quiser ver, está lá na frente do Teatro em Rachuelo, lá no Midway, no quinto andar. Passem lá, tirem foto, podem postar, me marcar. Viu? É só um convite aqui a mais para vocês. Marina, eu, veja bem, está num momento especialíssimo, certo? Vai aparecer uma foto aí e você vai olhar para cá, é meu diretor para cá. Olha para trás, por favor, e diga o que é que esse pessoal representa para você, por favor. Meu Deus, amor! Muito amor, muito amor. Minha filha, que trouxe uma luz para a minha vida, uma inspiração que eu não sei explicar. E o meu marido, que está comigo, a gente está junto, acho que agora há 15 anos, nem sei, e que todos os dias está ali, sabe, batalhando comigo para que as coisas aconteçam. Eu vou dizer uma frase aqui, que não é filosofia, não, mas a família, para ser perfeita, tem que ter problema. Essa aqui é a verdade, porque nos problemas é que você aprende, na verdade. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a Samia Lali e para a Sandra, seus pais, na verdade. Que adoram você, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Os meus pais, eles são muito importantes para mim, sempre me apoiaram, as pessoas me perguntaram muito no início, Marina, e aí, como é que vai ser e tal? E os meus pais me deram essa liberdade de escolher o que eu queria fazer. E eu agradeço muito a eles, porque eu nasci para cantar, os meus fãs me ensinaram isso, eu não sei fazer outra coisa, gente. Então, obrigada, porque eles podiam ter me obrigado a fazer outra coisa, né? Obrigada, ainda bem, para a sorte nossa, não é obrigado. Marina, eu vou chamar agora aqui um momento importante do nosso programa, que é a Agenda Cultural com a Mauri Júnior. Vai, Mauri, por favor. Olá, pessoal. Olá, Fernando. Bom dia. Que programa lindo, hein? Muito especial. Marina Lali, uma querida. Parabéns para você pelos seus 20 anos de carreira e sucesso. Olha, agora chegou o momento de vermos tudo o que está em cartaz essa semana na nossa cidade. Eu já adianto que temos atrações super diversificadas. Juntando aí aquele sambinha com forró, hoje vai rolar o forró samba da RAF, lá na Arena das Dunas, a partir das 16 horas, com Socorro Lima e Mesa 12. Os ingressos podem ser garantidos antecipadamente pelo Altigol ou na bilheteria do local. Hoje também vai ter o Natal Toca House, que vai se encontrar em um local que já protagonizou os maiores marcos culturais da nossa cidade, que é o Coração da Ribeira, o nosso bairro histórico da Ribeira. Precisamente lá na Rua Chile, número 45, no espaço Ribeira Music, a partir das 20 horas. No line-up, teremos aí Liz Fati, Not Founding, Felipe Bezze, dentre outros artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pela Altigol ou na bilheteria do Ribeira Music. Hoje também vai acontecer a comemoração dos 27 anos do Taverna Pub, com a festa White Party, a partir das 19 horas. O evento vai contar com o Nonato Negão, os Caras Velhos e o DJ Solon Silvestre. Promete essa festa, hein? Veste sua roupa branca e garante seu ingresso também na Altigol e divirta-se. Olha, para os amantes do rock, hoje vai rolar uma viagem pelos maiores sucessos do gênero musical, que é o Geração Rock, lá no Espaço Cultural Nestor Lima, a partir das 19 horas. E no palco estarão as bandas Moby Dick e Montgomery. Os ingressos podem ser adquiridos também no Sao da Altigol ou na bilheteria do local. Hoje no Buraco da Catita, na Ribeira, ainda vai rolar a roda de samba preto no branco, trazendo os maiores sucessos do samba e do pagode a partir das 21 horas. E os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com desconto também no Sao da Altigol ou na bilheteria do local. E olha, hoje ainda vai rolar a terceira edição do Seu Arraiá, também a partir das 22 horas, lá no Boulevard Hall. Entre as atrações, Artuzinho, Reinaldo Neto e a dupla Amanda e Ruama vão ser responsáveis por muito forró na noite de hoje. Os ingressos também podem ser adquiridos lá na bilheteria do Boulevard ou pelo site Altigol. Olha, hoje o maior grupo de stand-up comedy do Brasil vai desembarcar em Natal. Os quatro amigos de Lopes, Tiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato celebrarão aí os seus 10 anos no palco do Teatro Riachuelo Natal com o espetáculo Fila de Piadas, a partir das 19 horas e os ingressos podem ser adquiridos no site Uhu.com ou na bilheteria do próprio teatro. Para quem gosta de boa música e quer curtir o Sabadão, lá em Caicó, na região Ceridó, a festa Ano e 60 é a grande dica. A sede da ABB no município vai receber o evento a partir das 21 horas com a banda Superoara e Rodolfo Lopes, grande sanfoneiro. Ingressos à venda na recepção da Rádio Rural de Caicó ou na sede da AABB. E atenção, criançada da Zona Norte, essa dica é especialmente para vocês. Hoje e amanhã, os palhaços mais queridos do Rio Grande do Norte, Bistec e Bochechinha, estarão de volta ao bairro Nova Natal com o projeto Lona da Alegria, o grande circo, com o melhor que a entrada é gratuita. Sessões diariamente, sábado e domingo, às 17h e 19h. E é de graça, venha curtir essa magia do circo e garanta o seu lugar. Anota o endereço direitinho ao circo, Bistec e Bochechinha, no projeto Lona da Alegria, na Rua dos Congos, em Nova Natal e reforça a entrada é gratuita, uma hora antes de cada show, você garante o seu ingresso. Já no Domingão, as risadas estão garantidas no Natal Comedy Club, lá em Candelária, com o cearense Seu Sérgio apresentando o seu stand-up, o Hétero Desconstruído, a partir das 19h30. Ingressos podem ser adquiridos pelo site Altigol ou na bilheteria do local. E olha, já que você está aí com Marina Elali no palco, Fernando, na próxima quarta-feira, reforçando, dia 22 de maio, últimos ingressos para o grande show Marina Elali e convidados em comemoração aos seus 20 anos de carreira no palco do Teatro Riachuelo Natal. Um palco que é a grandiosidade do tamanho da importância de Marina. O show da Potiguar contará com as participações mais que especiais de Carlinhos Brown, o maestro do rei Eduardo Lages e o astro internacional John Secada. Últimos ingressos na bilheteria do teatro ou na urru.com. Um dos filmes mais aguardados de 2024 chega aos cinemas na próxima quinta-feira, dia 23 de maio. Furiosa, uma saga Mad Max. O longa-metragem explora a história de origem da personagem Furiosa e promete muita ação. Vamos conferir o trailer. Eu era criança e meu mundo mudou para sempre. A minha mãe era magnífica. E ele tirou tudo de mim. O que temos aqui Ela é de um lugar de abundância. Esse é o nosso destino. Minha infância. A minha mãe. Eu quero de volta. Eu quero de volta! Faça o que for preciso. É eletrizante. Eu não vou perder essa dica, hein? Olha, que programação vasta. Realmente, nossa cidade está fervendo. E nos vemos no próximo sábado com tudo o que está acontecendo em Natal, em todo o nosso estado, nosso quadro em cartaz. Um abraço forte, Fernando. Um beijo, Marina. Até o próximo sábado. Ok, Mauri. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, Mauri Júnior. Olha, Marina. Beijo, beijo para a Mauri, né? Nosso grande produtor. Um beijar, sai para o nosso diretor. Marina, tudo que é bom dura pouco, mas eu sei que você tem uma música que é você e em parceria. É uma música lindíssima. Você e Dudu Falcão foram os autores. Vamos encerrar cantando essa música, entende? Um abraço carinhoso. Obrigada. Vamos ouvir. Marina Elali, que prazer, que honra. Um abraço. Fica com Deus. Jesus te abençoe hoje e sempre. Todos nós. Sucesso no show de quarta-feira. Todo mundo que está em casa. 20 anos de Marina Elali. Que sejam mais 20 anos pela frente. Vamos lá, então. Um abraço. Rio Grande do Norte, eu te amo. Até sábado. Eu sei que os sonhos são para sempre. Eu vou ser mais do que eu sou para cumprir as promessas que eu fiz. Porque eu sei que é assim. Que os meus sonhos dependem de mim. Eu vou tentar sempre. E acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir sempre. Saber que ao menos eu tentei. E vou tentar mais uma vez. Eu vou seguir. Não sei se os dias são para sempre. Guardei você no coração. E eu vou correndo atrás. Aprendi que nunca é demais. Vale a pena insistir. Minha guerra é encontrar a minha paz. Eu vou tentar sempre. E acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais.